Música Fim de jogo aqui no estádio Romão Farias e após sair perdendo por 2 a 0 o Elite vai e busca um empate heróico e é um dos classificados aí no grupo A juntamente com Melancias e Brejo das Pedras Estou aqui com o craque Bruno Bruno, o Elite saiu aí atrás do placar, o Ponte Nova fez 2 a 0 vocês heroicamente correram atrás do prejuízo, empataram em 2 a 2 e estão classificados Boa noite, parabéns pela classificação que você tem a dizer do jogo de hoje e dos próximos que virão aí do Elite Boa noite Caju, boa noite a todos, obrigado Primeiramente agradecer a Deus e dizer que foi um jogo bem disputado Foi um jogo que saímos atrás no placar, porém organizamos o time e conseguimos a classificação Essa classificação só mostra para muitas pessoas que abrirem a boca e diziam que uma Elite não ia para terra nenhuma E está aí, nós estamos classificados juntamente com o Brejo das Pedras e as Melancias E estamos aí prontos para a segunda fase Agradecer também o nosso apoio que a gente teve da Água e Flores, lá de Picos O apoio de todo mundo que apoiou a Elite desde o começo E dizer que agora é só comemorar e esperar a próxima fase que o Elite está classificado Aí Bruno, valeu, parabéns Bruno Falou conosco o craque Bruno da equipe do Elite Valeu!